Este é o antes e depois de algumas atrizes que irão te impressionar. Confiram neste vídeo como elas eram anos atrás e como elas estão agora. Deixe nos comentários o que você achou, mudou muito? Sua opinião é muito importante para nós. Um Adriana Esteves nascida em 1969. 2. Alice Braga nascida em 1983. 3. Bruna Marquezine nascida em 1995. 4. Camila Pitanga nascida em 1977. 5. Carolina Dickmann nascida em 1978. 6. Claudia Raia nascida em 1966. 6. Claudia Raia nascida em 1966. 7. Fernanda Lima nascida em 1977. 7. Fernanda Lima nascida em 1977. 7. Fernanda Lima nascida em 1977. 8. Fernanda Torres nascida em 1965. 8. Fernanda Torres nascida em 1965. 9. Fernanda Montenegro nascida em 1929. 10. Giovanna Antonelli nascida em 1976. 11. Isabelle Drummond nascida em 1994. 12, Isis Valverde nascida em, 1987. 13, Juliana Paz nascida em, 1979. 14, Leandra Leal nascida em, 1982. 15, Marina Rui Barbosa nascida em, 1995. 16, Patrícia Pilar nascida em, 1964. 17, Regina Paz é nascida em, 1954. 18, Regina Duarte nascida em, 1947. 19, Sônia Braga nascida em, 1950. 20, Susana Vieira nascida em, 1942. O que você achou, elas mudaram muito? Comentem, se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Um forte abraço, até a próxima! Tchau!